. 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 Porreça a pôr. Você pode usar a pôr. Você pode usar a pôr. Você pode usar a pôr. Mãe, eu quero dar a pôr. Porreça, eu tenho a pôr do reza. Porque eu vou usar um pôr. Porque eu vou usar um pôr. Meu pôr. Porque ela não tem chance de fazer a pôr. Então, ela não tem chance de fazer. Então, ela é a pôr. E fazer isso? E se você pode usar um pôr. Isso é um pôr. Então, você pode usar um pôr. E quero dar. Um pôr. Um pôr. E a luz e estada.